Salve, salve, Stalkers! Tudo bem com vocês? Finalmente saiu o primeiro trailer do Stalker 2. Este é o oficial. O próximo vídeo que eu irei lançar vai ser uma análise do trailer. Bom, se prepare que tem muita coisa boa. Hoje vamos falar das perguntas e respostas que eles mandaram horas depois do lançamento do primeiro trailer de Stalker 2. Vamos ao vídeo. Curtam o Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. As perguntas e respostas seguem em relação ao Stalker 2 e a trilogia. A empresa fala Planejamos atualizar constantemente a lista para que vocês estejam cientes de todas as novidades. A primeira pergunta. O que é Stalker 2? Stalker 2 é o retorno da lendária série da empresa GSC Game World. Um dos maiores mundos abertos com uma história não linear em larga escala. Lembrando que em 2011 o Stalker 2 foi cancelado e retornado em 2018. Ele está previsto possivelmente em 2021. Em qual plataforma o Stalker 2 será lançado? O jogo terá uma versão simultânea no PC e Xbox série X Stalker 2. Também entrará no Xbox Game Pass no console no primeiro dia. Bom, com essa parceria, o mundo Stalker pode gerar grandes frutos. É um mundo aberto? Sim, a zona Stalker 2 é um dos maiores mundos abertos sem costura até o momento. Isso que eu estava ansioso para ouvir. O Stalker 2 não terá mapas cortados como na trilogia. Isso pode ser muito bom ou não? O que vocês acham a respeito? Deixe nos comentários. E a história? O jogo contará uma história épica e não linear. Suas escolhas influenciarão as consequências de curto prazo e os resultados globais. Bom, certamente isso vai ser mais insano do que a trilogia. E está o que a Shadow of Chernobyl tem mais de 5 finais alternativos. O trailer apresenta os gráficos do jogo? O trailer demonstra o nível de gráficos e a atmosfera que pretendemos alcançar no lançamento. Realmente eu adorei o trailer, mas espero que o jogo fique bem otimizado. Vocês lembram do Chernobylite, né? Ele foi criado na Unreal Engine 4 e é mal otimizado, infelizmente. Bom, como eu não joguei mais ele, talvez tenha dado uma melhorada. Não sei. Tem que dar uma pesquisada. Preciso concluir os jogos anteriores antes de mergulhar no Stalker 2? Stalker 2 é um projeto independente que pode ser apreciado por si próprio. Ao mesmo tempo, recomendamos concluir os jogos anteriores para obter o nível máximo de imersão. E isso certamente é a continuação da trilogia Stalker. Isso é muito bom, porque a trilogia deixou muitas coisas em aberto. Quando o jogo termina? Ainda não estamos prontos para divulgar a data de lançamento. Bom, ainda não temos a data, lembrando que aquele 2021 fazia parte de uma cifra, que já postei aqui no canal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Quais locais com certeza estarão no jogo? O jogo ocorrerá na zona de exclusão de Chernobyl, com novos locais além dos antigos. Essa parte é interessante. Quem viu o trailer reconheceu Pripyat, a Vila dos Novados em Cordon e o Radar Duga, que na trilogia ele fica localizado em Limansky. Vi uma anomalia no trailer. E quanto a isso? Esta é uma nova anomalia e você aprenderá mais sobre ela no jogo. Bom, novas anomalias e quero ver como vai ficar as já existentes. Será que elas passarão por mudanças? Por conta da zona estar ficando mais forte? Haverá novos artefatos e mutantes? Com certeza, estamos muito animados com todas as novidades que estamos adicionando ao jogo. E espero que vocês também gostem. Bom, será que eles vão adicionar aqueles mutantes do Stalker 2 cancelado em 2011? Sem falar dos artefatos. Tem que ter muitos artefatos novos, né? Eu adoro colecionar. E que tipo de artefato ia ser da hora ter no Stalker 2? Comenta aí. Quem foi mostrado no final do trailer? Foi o protagonista principal? Ah, ele é um Stalker. Um herói da zona. Agora vem a grande dúvida. Será a volta do grande Stralok à zona? Ou um novo personagem que foi crescendo ao passar do tempo? Entre a trilogia e o Stalker 2? Bom, eu não tive informações em que ano o Stalker 2 se passará. Então fica em aberto, mas eu aposto que deve ser o grande Stralok. E vocês? Quem vocês acham que pode ser? O trailer mostrou a jogabilidade real? O trailer está no motor. Modelos de jogos reais foram usados para criá-lo. Bom, aos amantes de gráficos, é estabelíssimo. E o melhor de tudo, não perdemos a atmosfera do Stalker. A atmosfera aquela que... Ai, a gente respira. O que acontece com os mods? Estamos totalmente comprometidos em tornar a modificação o mais simples possível no primeiro dia. Como eles responderam antes, a criação de mods será possível e pelo visto mais fácil, mais simples. Você pode falar um pouco mais sobre a parte técnica do jogo? Os visuais são críticos para a imersão do mundo que criamos. Por isso, há muitas tecnologias modernas envolvidas. O Stalker 2 roda na Unreal Engine e usamos capturas de movimento para corpos e faces. E fotogrametria para atingir os níveis de realismo necessário. Lembrando que o Stalker 2 vai ter Ray Trace, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreve e ative o sininho para não perder nada. Valeu pessoal, até a próxima.